Projetos que estão sendo analisados na Assembleia Legislativa, projetos polêmicos, como o que trata da eleição do Procurador-Geral do Ministério Público, que no projeto não coloca a participação dos promotores de justiça e também projetos relacionados à educação. Quem está lá acompanhando tudo isso desde o início, aqui na Janela da Informação, Sara Medeiros. Bom dia, Sara. Bom dia, Ricardo. Pois é, sessão movimentada aqui na Assembleia Legislativa desde as primeiras horas da manhã. Representantes do Sintese estão aqui acompanhando essa sessão, também membros do Ministério Público acompanhando essa sessão, porque hoje, tanto o projeto relacionado à educação quanto esse do Ministério Público, provavelmente serão levados à votação em caráter de urgência. Pela manhã, Ricardo, houve um princípio de tumulto aqui, o pessoal do Sintese, quando chegou para ocupar as galerias e assistir a sessão desta quarta-feira, como de costume, foram impedidos, foi preciso a intervenção do deputado Irã Barbosa para que as pessoas pudessem entrar e se sentar e assistir essa sessão, acompanhar esses trabalhos. Nesse momento, os parlamentares estão aqui na sala das comissões, já analisando esses projetos. E um dos projetos que já foi analisado é uma PEC, Ricardo, em que diminui o número de dias em que os parlamentares ficam de descanso. Já foi aprovada aqui essa PEC, deve ser levada em plenário ainda hoje, e vai diminuir de 90 dias para 55 dias. Daqui a pouquinho a gente volta, entrando em mais detalhes sobre esses projetos. Ricardo. Ok, Sara Medeiros, daqui a pouquinho ela vai trazer detalhes sobre esses projetos. Por falar nisso, logo hoje, no início da sessão, por volta das 9, 9 e meia, 10 horas da manhã, foi logo, começou com um tumulto. É porque nós temos um vídeo do momento em que a presidente do Sintese e uma comissão de professores que chegavam para assistirem à sessão na Assembleia Legislativa. E, segundo ela, elas foram barradas. Vamos acompanhar o vídeo. Presidente do Sintese sendo barrada na Porto da Lese, é um absurdo. É um absurdo. Isso aconteceu na história do governo de Valdo, os trabalhadores estão sendo barrados na porta da entrada da Lese. A presidenta do Sintese está sendo barrada na porta da Assembleia Legislativa. na votação do projeto, na entrada. Nós somos trabalhadores, nós somos trabalhadores, nós somos trabalhadores, nós somos trabalhadores. Irã, eu estou aqui com um grupo, inclusive com o seu assessor, com o Marcelo aqui, e eles estão impedindo a votação da Lese. Eles estão impedindo ter um grupo aqui, inclusive o Marcelo está aqui com eles. Está sendo barrado o seu assessor e a presidência do Sintese. Não, eu sou a presidência do Sintese, tem como uma educação. Para eu ter a presidência do Sintese, não precisa trocar no lugar de ninguém. Eu, no Sintese, tenho o seu lugar. E eu quero que resista, eu estou esperando a presidência do Sintese, já está sendo gravado, eu quero que seja registrado. Inclusive, já pedi que entre em contato com o meu trabalho, registrando. A presidenta do Sintese, no governo Belival, de Alianza, foi barrada. Quem diria, né? Que situação complicada. Bem, neste momento, Sara Medeiros está com a presidente do Sintese, ao vivo, aqui na Janela da Informação, com você, Sara. Pois é, Ricardo. Segundo a professora Ivonetti, isso aconteceu há muitos anos atrás. Ela citou até na época da ditadura militar de professores serem impedidos de entrar aqui na Casa Legislativa. E hoje, infelizmente, esse episódio, que foi resolvido no final, né, professora? Exato, mas, assim, boa tarde, boa tarde, os telespectadores. Muito preocupante, muito preocupante. E o que a gente tem dito é isso, nós discordamos em relação a esses projetos, no método e no conteúdo. E no método, mais uma vez, o governo mostra da truculência como a discussão desse projeto tem sido feita. É, encaminhado para aqui, para a Assembleia, sem discussão com a comunidade escolar. Chegado ontem, coloca como, em caráter de urgência, nós queremos compreender qual é a urgência em discutir um tema tão complexo, tão necessário, tão grave para a educação. E aí, no dia de hoje, nós somos surpreendidos com essa ação truculenta de, ao chegarmos aqui, o Sintese ser proibido de entrar, porque quem estava na porta era a presidenta do sindicato e eram todos os professores que ainda não tinham contato de entrar à plenária. Nós repudiamos e esperamos que o governo Belivaldo reavalie o método de ação em relação à pauta da educação, porque não podemos continuar vivendo um processo tão truculento, tão autoritário e tão desrespeitoso, porque barrar a entrada dos professores na Alese é, no mínimo, uma ação desrespeitosa. É verdade. Professor Ivonete, falando do projeto especificamente, esse projeto, pelo que eu entendi, ele propõe uma avaliação anual dos alunos, que, consequentemente, isso vai munir de mecanismos para que ações sejam tomadas pelo governo do Estado. Na avaliação de vocês, por que esse projeto não atende às expectativas do magistério? Mais uma vez, deixar claro que a nossa posição não é contrária à avaliação. Pelo contrário, defendemos a avaliação como necessária. Discordamos do conteúdo, discordamos da concepção do projeto. Primeiro, um projeto para tratar uma questão tão ampla, tão complexa, tão abrangente, é simplista demais. Não trata das questões de como será essa avaliação. Não diz claramente quais serão os objetivos. Nós entendemos que a avaliação é para diagnosticar. O diagnóstico está dado. As nossas escolas têm problemas graves que a sociedade conheça, como as estruturas das escolas, a ausência de projeto pedagógico, a desvalorização profissional do profissional do magistério, a ausência de alimentação escolar de qualidade. Tem um conjunto de problemas que estão postos, que estão diagnosticados, e que antes que o governo inicie um processo de avaliação, ele precisa começar a corrigir esses problemas. E a partir do processo de políticas públicas e corrigir esses problemas, ao invés de gastar dinheiro para avaliar o que já está diagnosticado, a partir daí inicia um processo de avaliação buscando resultados. Temos a clareza que esse projeto tem como principal finalidade legalizar a intervenção privada na educação pública. E isso nós não permitimos porque a educação pública é para ser construída e discutida pelos entes públicos e não por empresas privadas. Obrigada, professora Ivonete. Está aí, então, o relato da presidente do Sintese, a professora Ivonete Cruz, além desse projeto da educação, Ricardo, hoje, que promete render muitos debates daqui a pouquinho, porque são muitos projetos que estão sendo discutidos hoje, não é só esse da educação, mas também o que a gente citou no início dessa participação, que é o dos membros do Ministério Público, é o projeto que altera a forma como é escolhido o procurador-geral do Ministério Público Estadual do Estado de Sergipe. Membros do Ministério Público estiveram aqui mais cedo, tentando sensibilizar os parlamentares para que votem contra esse projeto. Eles não são a favor desse projeto. A gente conversou com o presidente da Associação dos Magistrados, o Nilzir Oliveira, ele está nessa expectativa, ele diz que não entende o porquê também de ser colocado para votação em caráter de urgência, uma matéria como essa, que tem que ser discutida com a classe. Então, a gente fica no aguardo de como é que vai ser desenrolada essa votação, porque ainda estamos aqui acompanhando as comissões, a partir das comissões é que esses projetos vão descer para a votação em plenário. Ou seja, esse dia de trabalho aqui na Assembleia Legislativa promete entrar aí pela tarde, sem hora para acabar. E lembrando também que um dos projetos, uma PEC que já foi aprovada aqui na comissão, em primeira discussão, foi a que reduz os dias de folga, de férias dos parlamentares, reduzindo de 90 dias para 55 dias, assim também como é feito com os deputados federais. Um grande avanço aí para a população sergipana que vinha cobrando isso, essa diminuição desses dias de descanso aí dos parlamentares. Ricardo? Pelo menos algo para aliviar a situação da sociedade, né? Essa redução do tempo de férias dos deputados aí. Mesmo assim, devia ser menos. 55 ainda é muito. Ainda é muito. Obrigado, Sara. Sara vai trazer a reportagem completa de toda essa polêmica que está acontecendo na Assembleia Legislativa, com esses projetos colocados em caráter de urgência, sem discussão total com a sociedade, no Jornal do Estado com Gilvan Fontes. Você não pode perder a noite com todos os detalhes, entrevistando todos os lados, tá bom?